Você sabe que dentro da banca, lembra dos debates também? A gente degladiava, vai. Tinha uns debates também. Tá os debates lá dentro, né? É, porque eu sei que esse era muito mais político que o Pânico. O Pânico era escracho. O Pânico era assim. Era colar adesivo do Aécio, da Dilma, e na Dilma colar do Aécio. O Pânico era uma brincadeira assim. Duvido, você colou. Então a gente foi no Aécio e colocou Dilma no peito e ele nem viu. Entendeu? E na Dilma a gente, vote Aécio 45. Aí tinha umas merda dessas. E numa dessa, velho, eu olhando assim... Cara, a Dilma era presidente. O presidente tem uma estrutura presidencial, né? De segurança. Aí veio uma loira assim da Polícia Federal e falou assim... Tudo bom, meu amor? Super amável. Falei assim... Seguinte, a presidente não quer que você chegue perto dela. Aí eu... Eu de Dilma. Imagina eu conversando com a gente da Polícia Federal no pátio da Alânia. Ela... Então, meu amor, uma loira com duas pistolas colete o caralho. Eu sou responsável da Polícia Federal pela segurança dela aqui hoje. Então eu pediria pra que você não tentasse. Só pra ficar tudo bem. Por favor, atenda. Eu falei... Tá atendido. Beleza. Vamos fazer. E nessa eu tô lá esperando... Aconteceu uma das cenas de humor mais engraçadas do seu programa. Acho que o Gustavo tava gravando pro seu programa. E ele fazia a Dilma e eu também. Bicho, foi muito engraçado essa cena. Eu tava esperando... Como é que eu ia pegar a Dilma? Me chega ele vindo e eu saquei que o Gustavo tava vindo, né? Bicho, essa cena é muito engraçada. E aí ele vira assim, ó. Eu faço igual o cachorro com aquele dente. Ficou... Rosnando. Eu lembro. Cara, aquilo foi muito naquele... Sabe no rompante, assim? Ele vai chegar e eu preciso fazer alguma coisa. Preciso fazer alguma coisa. Ele veio... Os dois rosnando. Aí eu assim, ó. Não, eu comecei. Tipo cachorro, quando vai chegando perto. E eu com o dente, ele vindo. Olha aqui, tá aqui. Não falei nada, mas foi um ensaio. Enfim. Acabou o debate. Que eu fiquei puto até com o Andreoli na época. Mandou um puto absurdo. Queria matar ele. Pro Aécio. Mandou um negócio pesado que nem foi pro A pro Aécio. Porque tava todo mundo esperando. Os negócios de cocaína. Ele mandou pro Aécio esperando pro Aécio atender ele. Nossa. Ele atendeu o Andreoli. E atender a gente. E a gente esperando. O cara já dá um look no cara. Nossa. O Aécio já dá porrada no cara. Já empurra o cara. Puta bosta. Puta climão. Estragou pra todo mundo. Ó, caralho. E aí, eu vi a Dilma, né? Cara. Essas de política. Peguei meu câmera, que era louco. Sabe por onde eu passei? Eu vi que ela na saída do estúdio... Lembra aquela saidinha do cantinho esquerdo, que tinha um corredorzinho estreito? Sim, é claro. Era por ali. Eu manjei que ela era por ali. E eu naquele meio, na entrada, que tava toda aquela imprensa, eu simplesmente levantei aquele pano preto, peguei o câmera e passei por baixo da plateia. Fui pelos ferros, assim, ó. E eu vi no pezinho. Falei, ela vai, vamos pegar, vamos dar um susto nela. E eu com a câmerazinha, assim, ó, assim, Dilma! De cara com a presidente, maluco. De cara. Aí, o cara, eu já tomei uma gravata aqui do cara. Eu já não respirei mais. Pode bater, ó. Não bate nele, não. Nem olhava pra trás, tá ligado? Mas eu, cara, catei ela de cara, assim. Que do caralho. Mas essas merda, né? Mas você sabe que... Vivendo a aventura, assim, de fazer a matéria, né?